Yo, Códia, Last Seed, The Bliss A malta só quero estragar, a malta só quero rimar Rolada fazemos na via, meu aço fazendo magia Mais feminino de alegria, pitniga não me cria Eu já fiz coisas que eu não podia, sou pra poder estar na via Vou subir que não desvia, em verdade eu tô na via Com a engatinha bem fofinha, eu na praia toda escasinha Pitninha não fica sozinha, eu chamo minha vizinhazinha Não demora raste pra cozinha, não demora sou zampinha Não me engana com suas varinhas Minha rima sempre é essa, mas com cena tipo soluça Em verdade eu tô na censa, já me chamam de sasa Atenção, isso é o rap da interpassão Vamos no era da próxima geração, mais que uma missão As tuas da madina, paro na cortina Pego minha bag, passar pra esquina A fazer fotos, comer uns níveis Cheguei de repente, manas só surpreende Só tomar irmão, chamar de inteligência Quase era duas, ababanamento, e tudo é gente A malta só quero estragar, a malta só quero rimar Além de saber, sou criador, não estou aqui pra ser cantor Mas assim, vencedor, forneço o ritmo como criador Considero-me escritor e um senhor, um senhor Tu não que cumpra esse, toca bebê, não importa assim Eu te mato sobre freestyle, uns sapatos escasos são bastardo Laf style e gang style, pode improvisar tipo freestyle Tipo freestyle Tô sem flow, uma gang, momento a servir e 14 Tentando encerrar o meu hit, momento a chilar o meu site Gang in flow, gang in chile, implacável, voaixo é meu siso Fão de natal e crilou, vencedores e malo de E Refilipe, oi swag, maricã Não sou americano, bandeira em um sindicato Sou leite de pro negar, natal e feliz a servir Tranquilo, momento estranho, nega só mata o seu bato Pra tudo é nega, sou mais rango Tentando em várias de mortes